Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, eu vou iniciar mais um videozinho aqui no canal e no vídeo de hoje eu estou aqui em Aracajão, na casa de mãe, vim passear e vim comemorar o aniversário da minha irmã que está ficando mais velhinha hoje, hoje é 18 de abril de 2023, então a gente vai lá para a casa dela vai ter a noite aí da pizza e a gente vai comemorar a vida dela em família e eu vou mostrar tudo aqui para vocês você que gosta desse tipo de vídeo, você já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal para ficar aqui comigo e não perder nenhum conteúdo como esse bora lá para mais um vídeo aqui no canal eu cheguei mais cedo, estou aqui na rua porque lá dentro da casa de mãe já está tudo escuro e aí eu vim aqui fazer essa introdução para vocês, mais tarde eu vou lá na casa da minha irmã e vou mostrar aí esse dia, essa noite, porque já é 5 e pouca da tarde e aí eu vou mostrar a noite para vocês minha mãezinha onde está ali, a Rafa está aqui também, eu vou lá na casa dela com ela chegamos bom gente, e agora já estou aqui pronta e agora a gente vai ali buscar uma pizza para o nosso jantar da noite, né? Bora lá eita, pega entregador tá aqui ou é ali do outro lado? tá aqui, eu entrei eita, cadê o baby? vale aí entregador entregador, mais lindo do mundo mercadoria entregue, pega, né? primeiro ali sentado quem? seguimos, seguimos para a nossa noite de pizza menina, que ela já deu um grau nas condições já banhou muito bem, arrasou nossa noite da pizza, viu? vai começar comemoração os níveis dela, aniversariante, como está parece um fardo de batata olha todas as famílias que benção, meu Deus coisa boa que cena mais linda minha gente, uma de frango uma de calabresa calabresa cebolada e meia calabresa essa é portuguesa e essa é de charque lindas e pelo cheirinho devem estar também saborosas, viu? minha família linda olha minha mãe minha mana correu ali pro quarto aniversariante do dia estamos aqui em comemoração ao nível dela, né? ficou mais velhinha não foi, irmã? 12 anos 12 aninhos? ai olha, minha gente só família todas as pizzas tem que olhar agora comer vamos ser felizes, né? chegou a hora boa comer agora o anjo rápido vai que rola no motorista ai a gente tá com o marinho ficou o que, mãe? rola ela puxa, né? depois ela se foi, rola aqui pro show já me dando trabalho não foi? eu me dando trabalho porque hoje a gente comemora duas vidas, né? bem graças a Deus hoje a gente tem nossa irmã e nossa mãe aqui contando histórias e vivendo com a gente graças a Deus até hoje montes e muitos anos, né? tem, né? com certeza tô nervosa nós estamos por cá comendo uma pizzazinha, viu? até hoje até hoje até hoje eu lembro do dia que o Zé chegou com ele lá com ele sempre com ela entenda, gente só porque até os 15 anos eles tiveram um irmão de lá pra cá agora é um irmão na mesma hora de apego hoje ela foi leve porque quando nasceu quando nasceu como ela falou até os 15 anos era um menino pra gente, né? mas que se tornou uma linda mulher e hoje, né? é a nossa irmã minha irmã que tá completando mais um ano de vida hoje a gente toma aqui em comemoração como eu já falei ao aniversário dela e o dia de hoje hoje a gente comemora tanto a vida dela a vida dela como a da nossa mãe porque a mãe passou por uma aprovação muito grande no dia do nascimento dela mas ela veio pra casa teve alta e nossa mãe o irmão o irmão novinho chegou e nossa mãe cadê? ficou no hospital, né mano? foi mas aí graças a Deus Deus restaurou a vida da minha mãe e hoje ela tá aqui do nosso lado com a gente tá chorando mas é de felicidade por estar aqui nesse momento o que passou graças a Deus passou e passou tudo bem, né? amém então por cá, viu? ó nas pizzas todas as pizzas e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Já estamos indo Tchau, mana Obrigada Parabéns mais uma vez Muitos anos de vida Felicidade Essa é minha irmã linda Obrigada pela recepção E tá nada Tá boa Aqui os condomínio Todas as pitas para todos os netos Vai levar a gente no carro Vai pra casa É enorme aqui minha gente Ela mora ali naquele Enorme, enorme Cheio de todos os apartamentos lá pra trás Que lindo né É lindo Igual a parte Agora nós zoadou de muitos Se não foi Entra pra pegar o que lá É querido Vamos Jerry Jim Blue Coloca aí Jim Blue Olha lá Jerry Blue Acho que já vai fazer o que tá Sério? Oi? Onde está? Pra quem tem bolsas Pode em cima do Jim Blue Vamos lá ver a piscina Vou mostrar a piscina pra vocês De noite Mas dá pra ver Bora lá Minha gente Aqui tem um parquinho Olha que lindo Tem um parquinho pras crianças Qualquer dia desse Eu venho aqui pelo dia Pra passar o dia Com a Tana E mostrar pra vocês E aqui tem uma piscinazinha Duas Duas Tem a pequena lá atrás Ali naquela Naquela barreira ali atrás Tem uma pequena E aqui tem a grande Bem linda Ela já veio passar o dia aqui É grandão É de avenaria É aqui que minha mana Resite Todas as conversas aleatórias Da minha família Tamo por aqui Bora? Acabar de chegar de verdade Acho que ele vai sempre quieto Vai o que? O que não era quieto Não, mas depois Não, ele aparentava ser quieto Só Ele era quieto Mas não tinha sorte Fia Vamos pensar que não Se machucava Machucava É o que mais machucava era ele Aí o vidro Pisou num vidro Nós brincando ali na cobre Foi na sua condição Da política Ele foi correr atrás Nada Obrigado Bom gente Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Quem gostou já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com a família E com os amigos Tchau E até o próximo vídeo